Música Eu levantei o braço, eu levantei o atrançado Me arremi os rebobos e já tô comerando Em pouco segundo eu vou ao castado Eu rebatei no chifre e saí no dobro e canto A caixa da aguanta é nossa memória Mãe fica na história o que eu fiz aqui Difícil o bacão passar pra mim agora Um beijo, dois peixes, entra com o rio Eu levantei o maior bacanha vai ver Um beijo, dois peixes, entra com a perdição A caixa da aguanta é nossa memória Eu levantei o meu amor que eu tenho Música